Olá, boa noite telespectadores da TVE e do canal 507 da NET. Eu não aprendi bem qual é o canal, mas é o 507 da NET, nós estamos ao vivo em HD. Para transmitir o programa Consumidor em Pauta, que é um programa de utilidade pública e que começa sempre depois do radar e foi até às 7 horas da noite. Para que vocês, telespectadores, tenham todas as dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E agora também, nós estamos acrescentando aqui, sempre que possível, o direito imobiliário. Quando possível, as pessoas vêm aqui e respondem, tá bem? Então, vocês façam as perguntas, podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. O nosso WhatsApp, vocês já sabem, é 98451-6352. Ou então, podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bom assim? Perguntem bastante. Não fiquem com nenhuma dúvida, a gente sempre tem alguma dúvida a respeito de algum desses assuntos que eu falei aqui. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui, mais uma vez, a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo certo? Aproveitou bem as férias? Aproveitei bastante. Ah, que coisa boa. Veio renovada. Com certeza. Que bom. Bom retornar. Férias são essenciais na vida da gente, né? Com certeza. Estávamos comentando, uma temporada boa. Tem, não adianta também tirar três dias, quatro dias, tem que tirar umas férias uma vez mais prolongada. Com certeza. Para poder usufruir. A gente se desliga das coisas, né? Com certeza. Dizem até que a partir do décimo dia, né? Como eu estava comentando, que a pessoa entra no modo férias. Por isso que às vezes tirar uns 15 dias, para quem consegue tirar um pouquinho mais, né? Os 30 dias que o pegado muitas vezes tira. Que coisa boa. Bom, então tá. Que bom que o ano que vem as férias se renovem e que a gente esteja sempre junto aqui para fazer esse programa que é de tanta importância para os nossos telespectadores e agora também através do canal 507 em HD da NET. Doutora Cristiana, a primeira pergunta é de um telespectador anônimo que não diz se é daqui de Porto Alegre, de qualquer lugar do Rio Grande do Sul, se ele é anônimo e não deu nem a cidade. A resposta é negativa, tá? Não é assim que funciona o processo de exoneração da pensão de alimentos. Há que se ingressar com uma ação própria buscando a exoneração, comprovando que as possibilidades diminuíram. É inclusive possível revisar o valor da pensão. Agora, automaticamente nunca se opera. Sempre é necessário ingressar com uma ação judicial ou um acordo com essa filha. Mas este fato da genitora estar em um outro relacionamento, ter um outro filho, não diz absolutamente respeito à relação parental deste pai, deste genitor com a criança. Eu sempre gosto de deixar muito claro que muita gente faz confusão entre as questões de natureza parental, das questões de natureza conjugal. A conjugalidade de você está afinda há muito tempo, mas a parentalidade entre esse genitor e a criança, essa relação, ela jamais vai cessar. Até porque a pensão é para a filha também, não é? Sim, naturalmente isso não diz respeito, não tem nenhuma pertinência o fato de ela estar em outro relacionamento. E se está grávida ou tem outro relacionamento, isso é um problema dela, não é? Exato. Vamos lá, primeiro. Primeiro, o advento da maioridade não faz cessar automaticamente obrigação alimentar. Muito pelo contrário, eu digo, muitas vezes o jovem com 18 anos, geralmente, quando vai fazer faculdade, está ingressando, está no curso pré-vestibular, vai ter inclusive mais despesas do que aquelas que ele possuía quando ele estava no colégio, na fase escolar. Então, o advento da maioridade não faz extinguir a pensão de alimentos automaticamente. Agora, arcar com despesas extra não previstas no título alimentar, no acordo, na decisão, isso não se opera também. Ele não tem essa obrigação por fato de as necessidades terem aumentado desse jovem. Ele que busque, se a relação for litigiosa, uma revisão dessa pensão para aumentar o valor dela. Agora, nada se opera automaticamente, tudo isso tem que ser antes debatido, conversado, para que seja um acordo, então, homologado, ou uma ação judicial, que isso acontece muitas vezes quando as necessidades desse jovem aumentam. Ou o pai teve as possibilidades também majoradas nesse período. O pai ou a mãe, né? Porque nem sempre o alimentante é o pai. A gente acaba tendo um vício de linguagem porque grande parte das vezes é assim. É o pai. Exato. E, então, deixando bem claro, o filho continuando a estudar, estando na faculdade, não exime quem paga a pensão de continuar pagando. De forma alguma. Muito pelo... Como eu disse, não muito pelo contrário, mas muitas vezes as despesas aumentam. Sim. E mais, não significa também que o jovem ter se formado, ele já vai estar apto para prover o seu sustento. Então, é outra questão que surge depois, né? Claro que existe mais ou menos um limite, uma idade compreendida ali entre 24 e 25 anos, que a jurisprudência adota como idade limite para a percepção dos alimentos, mas também não é regra. Não existe regra. Mas quem percebe a pensão, quem recebe a pensão, tem que comprovar que está cursando a faculdade mesmo. Isso é uma questão também que surge bastante, assim, na minha advocacia, na prática do dia a dia, né? Pessoa, às vezes, se matriculou numa faculdade, mas faz uma disciplina no semestre, no outro semestre roda numa disciplina, ou não tem uma frequência razoável. E isso tudo também é... Esses fatos após apurados podem também gerar a exoneração do alimentante. Ele comprovando que esse dinheiro não está sendo bem administrado por esse jovem, que ele está rodando nas disciplinas, ou não está ingressando numa faculdade. Tudo isso vai ao encontro, pode ir ao encontro dessa pretensão aí do alimentante de se exonerar da pensão. Tá certo. Quero, mais uma vez, lembrar vocês que, eu não preciso nem dizer, né? Eu estou bem gripado, faz uma semana já. Mas eu prometo que na segunda-feira que vem eu vou estar bom aqui. Novo, não vou dizer que eu vou estar, porque não vou conseguir, mas eu vou estar melhor. Mas muita gente está doente, né? Não sei, essa troca de temperatura esfriou muito rápido. Para quem tem um problema respiratório como eu tenho, lamentavelmente, o nosso tempo aqui é terrível, o nosso clima é terrível. A dona Norma mora na cidade de Alvorada, doutora Cristiana, e ela quer saber o seguinte. Como faço para me separar oficialmente? Sou casada faz quatro anos e, devido a muitos desentendimentos, o meu casamento está indo de mal a pior. Tenho um filho de três anos e pergunto quais seriam as consequências da separação. Como nossa renda financeira é pequena, poderia saber quanto seria o valor para uma separação oficial? Boa noite, boa tarde, ainda Norma. A pergunta da Norma, ela é muito ampla, né? É verdade. Para saber quais seriam as consequências, mas geralmente essa é a pergunta que a pessoa que está interessada no divórcio, ela quer saber naturalmente tudo. Novamente, eu reforço que nós temos questões de natureza parental e questões de natureza conjugal. Eu vi que eles têm um filho menor de idade, de um ano. Então, assim, eu já antecipo... Não, 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 três anos. Três anos, menor de idade. Eu já antecipo, Norma, que o divórcio de vocês vai ter que ser operacionalizado judicialmente, porque desde 2007 é possível se fazer extrajudicialmente por tabelionato de notas, quando não há filhos menores de idade, tem que haver consenso, naturalmente. Nesse caso, existe uma criança de três anos. Então, tudo isso vai ter que ser movido judicialmente, seja através de um acordo, o ingresso de uma ação judicial litigiosa, se não se chegar num acordo, sempre reforçando que hoje, com o advento do novo Código de Processo Civil, nós temos aí, obrigatoriamente, uma audiência de conciliação, assim, que se ingressa com uma ação judicial de família. Então, sempre há a possibilidade de se chegar num acordo, mesmo bem no início do processo. E é a natureza e o espírito do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim mais, já tem aí dois anos. Então, voltando, Norma, à tua questão, nós teríamos que analisar, teria que ser analisado, as questões de natureza conjugal, que são a partilha de bens, eventual pensão de alimentos que ele pague a ti, caso tu não trabalhes, e as questões de natureza parental, que são as questões de pensão de alimentos, guarda do filho, convívio, tudo isso muito casuisticamente analisado, porque não existe uma receita de bolo, né? A questão de valores, ela questiona, né? É, quanto seria o valor para uma separação oficial? É, isso depende, né? Se tu irás buscar a defensoria pública, um advogado particular, existe uma tabela de honorários da OAB, que estipula mais ou menos alguns parâmetros, os valores mínimos que os advogados devem cobrar para a prestação de serviços, mas isso vai depender. Acredito que todo profissional, advogado, concorda que isso depende muito da complexidade do processo, nada demanda, se vai haver acordo já de início ou se não vai, então a tua pergunta é muito ampla, mas ela é muito boa, porque aposto que muita gente já identificou aí essa necessidade de detectar quais são as questões e se dá para fazer por tabelionato de notas ou não, destacando de novo que quando há menores envolvidos, filhos menores têm que ser judicialmente. Isso aí sempre tem um custo também, né? As custas judiciais, elas podem ser, podem ser nulas naquelas hipóteses em que as partes não têm renda suficiente para arcar com as despesas, né? Tem mais ou menos um parâmetro que se utiliza, que é mais ou menos até 10 salários mínimos que sejam percebidos pelo divorciando, pela divorcianda, estaria isento de pagar as custas processuais caso o advogado faça esse pedido e comprove essa hipossuficiência de recursos. Tá certo. O Alberto de Viaon faz uma pergunta bem pequena, mas é bem interessante, ele diz que tem uma filha de 15 anos que deseja ser emancipada. Ele gostaria de saber se pode autorizar a emancipação da filha. Boa tarde, Alberto. A emancipação, ela é possível a partir dos 16 anos de idade do jovem. Entre 16 e 18, né? Quando advém a maioridade, é possível que seja feita emancipação no próprio cartório, bastando que os dois genitores anuam com a emancipação. E na ausência de um, que esteja, se um dos dois veio a falecer, é necessário então entrar com uma ação judicial para o juiz suprir a sua outorga, né? Autorizar uma vez que o outro genitor não é vivo ou se ele não concorda, enfim, o juiz vai poder então analisar essa situação judicialmente. Mas 16 anos é a idade mínima para a emancipação. Bom, então, a gente pode dizer que é o Alberto, se ele tiver interesse em emancipação a filha, que ele espere um pouquinho mais, né? Esperar um ano, alguns meses, talvez, né? Talvez alguns meses, é. O Alberto mora aqui em Porto Alegre. Ele tem um processo de partilha de bens e inventário que ocorre na comarca de Santa Maria, do qual sou inventariante. Recentemente, li a seguinte informação na internet. Prazo referente ao usuário foi alterado devido aos feriados de Carnaval e Páscoa. Ele quer saber, doutora Cristiana, o que isso significa? Via de regra, nos feriados que nós temos aqui, existe a suspensão dos prazos, né? Na verdade, não há, naquele dia do feriado, assim como no final de semana, sábado e domingo, não há contagem de prazo. O prazo, ele é suspenso, né? Ele não é interrompido porque ele não vai começar do zero, naturalmente, depois de um feriado, de uma época. O recesso, por exemplo, forense, né? Que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, os prazos, eles não correm, não fluem nesse período. Da mesma forma, algumas comarcas podem, eventualmente, também suspender o prazo um dia anterior ao feriado, um dia depois, isso acontece com certa frequência. Então, há que se analisar só naquela respectiva comarca como isso está acontecendo nesse período, né? Muitas vezes pode acontecer alguma exceção, mas em feriados, não há essa contagem dos prazos. Então, está, agora nós teremos, já tivemos o Carnaval por uns quantos dias, a Páscoa, sexta-feira santa, né? Não vai fluir prazo nesse dia, né? O prazo é suspenso. E volta depois, a partir de segunda-feira, ele volta a correr de onde ele parou. Está certo. A dona Valéria mora em Santana do Livramento. É um bom lugar para a gente comprar um bom vinho lá, de vez em quando. É verdade. Bom queijo. Eu tenho um pai, minha avó é de Santana do Livramento. É mesmo? Minha avó materna. Está bom, é bom lá. É bom de comprar vinho e queijo. Ah, é um delícia. Ela disse que se divorciou em 2016 e viu essa semana no site do Superior Tribunal de Justiça que havia um mandado de averbação feito em 2017. Não entendi, pois o juiz que me atendeu na audiência me deu um papel e disse que eu estava divorciada. Gostaria de saber o que tal mandato, o que significa tal mandato e qual o próximo passo. Ela disse que ainda não pegou a certidão de divórcio no carotório. Boa tarde, Valéria. O divórcio, a ação judicial de divórcio, o acordo, delas deriva um mandado de averbação de divórcio. Ele é expedido e é este mandado que é um documento. Não sei se é esse documento que tu referes, esse documento pode ser ata de audiência, pelo que eu presumir, que ele entregou um papel, pode ser isso. Porque geralmente o mandado não sai no momento da audiência, né? O cartório que pede esse mandado e leva alguns dias. Esse mandado vai ser o instrumento que vai ser levado ao cartório de registro para que o Estado Civil, então, passe a ser efetivamente divorciado, para que isso seja regularizado, para que haja publicidade ao divórcio. Porque, de fato, até para poder alterar a documentação e se houve mudança de nome, alguma coisa, é necessário que a tua certidão de casamento esteja com o mandado de averbação do divórcio averbado. Muito comumente, isso infelizmente acontece, os processos de divórcio são arquivados e não é expedido o mandado ou um dos divorciandos perde o mandado, isso pode acontecer também, extravia, e a qualquer tempo pode ser desarquivado o processo e requerida a expedição de um novo mandado. É algo muito simples. E esse documento é essencial para regularizar o teu Estado Civil e para que tu consigas, então, gozar, de fato, do Estado Civil de divorciada, dando publicidade a essa situação. Que bom. Então, está entendido, não é, Valéria? Bom vim aí para vocês aí em Santão do Livramento. O Juliano, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, Sou casado faz nove anos e agora estou me separando consensualmente. Minha mulher não exigiu pensão, já que tem renda própria, mas eu gostaria que ela permanecesse como beneficiária no meu plano de saúde. Isso é possível? Boa tarde, Juliano. É possível, é muito comum, muitas vezes, a pensão de alimentos, dando um breve esclarecimento a todos, ela, muita gente pensa que a pensão de alimentos, ela vem a ser um valor em pecúnia, não necessariamente, existe a pensão in natura, que é quando o ex-marido, o ex-mulher arca com despesas fixas, né, muitas vezes o condomínio, ou não vai auxiliar de outra forma que não o pagamento do IPTU do imóvel, ou seguir pagando o plano de saúde. Isso acontece com muita frequência, aqueles casais que acabam o relacionamento com uma relação harmoniosa, uma cordialidade aí que a gente, infelizmente, não sempre vê, né, nos sinais dos relacionamentos. Não seria ideal, foi sempre assim, né? Daí dá para fazer algumas combinações, como, por exemplo, manter no plano de saúde, que a gente sabe que muitas vezes ser titular de um plano de saúde, nas mesmas condições daquele plano de saúde de outrora, né, enquanto casado, é muito caro, muito aneroso, a pessoa não vai ter condições, muitas vezes, de manter aquela mensalidade do plano de saúde e descer, prover como fazer, assim como a renda viabiliza, né? Uma coisa é viver numa situação confortável, agora pagar plano de saúde, muitas vezes pagar o IPTU, pagar condomínio, começa daí a viabilizar e o ex-marido, o ex-mulher podem arcar com despesas fixas e isso vem ser pensão de alimentos também. É uma modalidade de alimentos in natura e é possível, sim, judicialmente, isso tem que ser regulamentado só para que se possa, então, levar esse documento até o, eu não sei se ela é dependente do plano de saúde da empresa. Não, acho que ele fez, acho que, pelo que eu entendi aqui, ele tem um plano de saúde que provavelmente... É, provavelmente empresarial e ela gostaria de ser mantida em que pese o divórcio. É possível, sim. Se faz isso num acordo, se deixa ali consignado, se leva isso até a empresa e se formaliza que vai continuar como dependente do plano de saúde. Que bom que todos os divorcios fossem assim, né, doutora? É verdade. Porque daí as pessoas se entenderiam... Seria muito melhor. Aí eu chamo a atenção, né, Machado, sempre, eu sou uma defensora porque eu sou fã da mediação familiar. Claro. Eu também sou mediadora de conflitos familiares, ainda que em formação e a mediação, ela é um verdadeiro sucesso porque a gente vê ali a pontinha do iceberg, né, os advogados. A gente não sabe, nem temos como saber, não é nem da nossa formação técnica, tudo aquilo que gerou, muitas vezes, aquela situaçãozinha que a gente consegue ver. Então, é num processo de mediação familiar, que existe a figura de um mediador que vai se reunir com os mediandos para que se possa, então, dialogar sobre aquelas questões que os leva a procurar o judiciário. Então, muitas vezes, isso, inclusive, obsta necessidade de uma ação judicial, se faz um acordo, se homologa um acordo, se vai para um tabelionato de notas direto e muitas questões devem, todo mundo deveria fazer mediação antes de entrar com uma ação judicial, né? Em alguns países, isso é, inclusive, obrigatório, salvo engano na Austrália, esse procedimento obrigatório. Então, na verdade, seria muito, muito interessante isso nesses casos, né, de divórcio e é, e o judiciário hoje tem reconhecido isso, tem, existe a mediação judicial, né, aqui no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem se fortalecido cada vez mais e extrajudicialmente também um procedimento que o advogado deve atentar, encaminhar os seus clientes a profissionais muito bons, que atuam como mediadores e que já trazem para o advogado a situação mais calma, para que se possa, então, trabalhar a parte jurídica. Isso tem levado à possibilidade, inclusive, de chegar ao momento em que as pessoas desistam do divórcio ou não? Olha, já vi isso acontecer, porque a mediação, ela visa resgatar o diálogo que se perdeu no tempo ou, muitas vezes, porque nem sempre é feita a mediação com ex-maridos, né, ex-conjos, ex-companheiros, ela pode vir não só resgatar, como entre alguns parentes fazer surgir o diálogo que nunca existiu. E nessa reaproximação, né, embora não seja o objetivo, não é uma terapia de casal, muitos casais acabam, então, dirimindo ali as suas questões, acabam, né, alinhando ali os ponteiros e podem, e eu já vi isso acontecer, né, voltando à relação afetiva. A mediação mexe com a estrutura mesmo, né, de um casal. Doutora, que disse, não, acho que vou lhe fazer a última pergunta, porque nós temos que se esgotando, mas vamos lá, então. A Valentina mora aqui em Porto Alegre. Ela deu entrada ao pedido de divórcio, ficou com o pedido de divórcio faz um ano. Já houve a primeira audiência. Meu ex-marido pediu metade do valor de um carro que eu tinha em meu nome, mas foi vendido quando morávamos juntos, trancando a ação do divórcio. Temos uma filha de sete anos que foi agredida pelo pai. Eu fiz BO e a menina foi examinada no ML. Tiaram fotos dela comprovando a agressão. Agora fui informado que o processo virou litijoso. Como acho que já faz muito tempo, peço que me informem se demora mais. Boa tarde, Valentina. Quase boa noite. Claro que se uma ação vira litijosa, ela demora mais, porque não haverá naturalmente um único prazo, o recursal, uma única audiência. A instrução do processo leva muito mais tempo. E questões dessa natureza, quando há agressão e existe um incidente criminal e muitas vezes a instauração de uma outra ação, isso tudo acaba naturalmente fazendo com que o processo leve mais tempo para finalizar, porque outras questões vão surgindo e ações autônomas vão sendo ajuizadas e muitas vezes elas têm algum reflexo nessa ação principal. Por exemplo, quando há abuso, quando há acusação, um dos genitores acusa o outro de abuso sexual. Isso é muito comum, principalmente a falsa denúncia de abuso sexual, que é o estopim aí da alienação parental. Quando acontece isso, a ação de família, ela para, praticamente, as visitas são suspensas e tem que se analisar na esfera criminal, se existiu aquele abuso, para que se condene ou se absolva, para que então a ação de família persista tramitando. Eu só quis abrir um parênteses para mostrar que esses incidentes que vão surgindo fazem com que leve muito mais tempo o trâmite. Agora, quanto tempo isso vai levar depende da comarca, depende da forma como os próprios profissionais conduzem este processo. Está certo. Doutora Cristiana Ferreira, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora mais uma vez aqui no programa e saber que as férias foram boas. Igualmente. Está tudo bem? Tudo ótimo, estamos aí de volta. Que coisa boa. Espero nos encontrarmos aqui várias vezes ainda durante esse tempo todo que a gente tem agora também aqui na TVI, no canal 507 da NET em HD. Com certeza. Muito obrigado, doutora Cristiana. Eu estarei de volta amanhã. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama, mas eu estarei de volta amanhã aqui às seis e meia. Vou falar de direito previdenciário e o meu convidado é o doutor Dirceu Vendramini. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto